Olá, boa tarde para você. Já estamos de volta com o governo agora. Há 100 anos o país disputava uma Olimpíada pela primeira vez e o presidente Jair Bolsonaro participou agora há pouco da cerimônia comemorativa do Centenário Olímpico do Brasil no Palácio do Planalto, com a presença de vários atletas. E é para lá que a gente vai agora, ao vivo, com a nossa repórter Márcia Fernandes, que tem mais informações para a gente. Oi, Márcia, boa tarde para você. Oi, Roberto, boa tarde para você, boa tarde para todos. Pois é, esse evento foi marcado, foi para lembrar os 100 anos da primeira participação do Brasil nos Jogos Olímpicos, em 1920, na Antuérpia, na Bélgica. E durante esse evento, para relembrar este momento, foram entregues medalhas de honra ao mérito desportivo para 14 atletas que representaram, fizeram história representando o Brasil nesses jogos. Foram categorados, por exemplo, familiares de atletas como o Guilherme paraense. Ele conquistou o primeiro ouro da história do Brasil lá em 1920 pelo tiro. Também foi condecorado familiares da Maria Lenk. Essa natadora conquistou também ouro para o Brasil na natação e foi a primeira mulher brasileira, primeira mulher da América do Sul a trazer uma medalha para cá. E também medalhistas mais recentes, que a gente conhece da canoagem, judô, taekwondo, natação, também estiveram aqui. O medalhista Lars Grael, ele falou também sobre a honra de representar o Brasil e sobre a importância do esporte ser usado como uma política social e também de incentivo à saúde, a promover a saúde pública. E eu conversei mais cedo com o ginasta Arthur Zanetti. Ele que já conquistou ouro e prata para o Brasil nas últimas edições dos Jogos Olímpicos e falou sobre a expectativa para a Olimpíada de Tóquio e também sobre essa homenagem que ele recebeu aqui hoje. Vamos ver. É maravilhoso, né? Acho que vários atletas mundialmente conhecidos que fizeram história no seu esporte e eu estar junto com esses grandes atletas, para mim, é uma satisfação enorme. A Receita Federal anunciou hoje as regras e prazos da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2020. Uma das novidades é que o início do pagamento das restituições vai ser antecipado de junho para maio. E agora será feito em cinco lotes, não mais em sete. Mais informações nos nossos telejornais. E o Ministério da Saúde acaba de atualizar o número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil. Agora são duas pessoas, uma em São Paulo e outra no Rio Grande do Sul. O ministro interino, João Gabardo, também informou que os últimos exames de sangue coletados dos brasileiros que cumprem quarentena em Anápolis deram negativo para o Covid-19. No início da tarde, os resultados foram repassados ao grupo em primeira mão e todos receberam a notícia com aplausos. Os últimos exames de sangue nos repatriados da China serão coletados neste final de semana, segundo o Ministério da Saúde. O governo agora termina aqui. Continue bem informado pelas nossas redes sociais. A gente se vê na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto